Maria Rita Maria Rita Maria Rita Maria Rita A noite toda ela não dormia, não conseguia, só ficava rolar. Se levantava e as unhas fluia, era mania, não podia parar. Apaixonada por um tipo sofista, até que um dia ele se convenceu. O tal namoro não ia dar certo, pois suas unhas ela também roeu. Ai, 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 o dia se amou, não vai. Ai, 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 o dia se amou, não vai. Ai, 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 o dia se amou, não vai. Ai, 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 o dia se amou, não vai. Vai, vai, vai